Vou fazer de novo também, eu tô pensando, ai, 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 quem viu viu hein rapaziada Mano tem alguma coisa diferente aqui nesse cenário meu parceiro e não é a cabeça da minha... Fala aí rapaziada, beleza mano, como é que vocês estão? De boa, eu tô suave, seja muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso querido e humilde canal, certo mano? Cês tão vendo que tem um bagulho diferente aqui né mano, e não é a minha careca de rolão mano, não é só a careca de rolão não tio Ó, se liga ó, vai tá clarão fi, branquinho aqui ó, no estilo iluminações, tá ligado o bagulho, tá top aqui agora, highlight premium for HD Lá atrás ó, duas cores irmão, azul, roxo, top hein mano, isso tudo por quê? Pra deixar um vídeo da hora pra vocês, tá ligado? O bagulho pra aumentar a qualidade pra vocês, então mano, caiu aqui de paraquedas sem querer, não tá inscrito ainda mano Eu tava vendo no analytics do Google, do YouTube, sabe quantos por cento das pessoas que assistem os meus vídeos são inscritos? Trinta mano, trinta por cento de todas as visualizações que eu tenho, vem de inscrito, as outras setenta os caras não se inscrevem irmão Então se inscreve aí agora ó, se inscreve, ativa a sinaleta do tadaradadada, beleza? Deixa o like no vídeo E mano, vambora jogar aqui hoje com o famoso nosso amigo que Eric Transformer, Eric Carros Tratoraldas né mano E vamos ver o que vai dar aqui, vocês vão ter visto já mais ou menos o que é o tema do vídeo pela tampa, pelo título, né, mano? Então vamos embora aqui, vamos jogar aqui, eu e o meu amigo Transformers, bora! Bom, rapaziada, vamos embora aqui, então, já puxar a primeira partidinha, a parte do obviously, né, mano? Aquele jungle rollzinho de quebradinha que a gente sempre acaba pegando, né, mano? Tô aqui ainda com a minha skinzinha do Spider-Meiranha, né, mano? Porque eu gostei muito dessa skin, mano. Só que, rapaziada, já vou dar uma ideia pra vocês aqui, mano. Vou dar um spoilerzinho, mano, de humilde mesmo, tá ligado? Vou dar um spoilerzinho de humilde pra vocês, mano. Eu já fiz, tá? Já está pronta. Fiz uma skinzinha nova do Venom, mano, que ficou o filé do filé, tá, mano? Não é o Venom que eu postei lá no meu canal secundário, tá, mano? O Venom que eu postei no canal secundário... Ai, 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 uf, deu checkpoint. O Venom que eu postei no meu canal secundário, rapaziada, É, ó, o Yuri Sec. Mano, olha o nome dos caras, mano. Dá não, dá não. O Venom que eu postei no meu canal secundário, rapaziada, É, de Zé Soco, né, mano? Caso você não viu ainda, quiser ir lá ver, É, Cortex TV é o canal, beleza? Fiz um Venom nessa mesma pegadinha aqui do... Pegadinha não, porque não é pegadinha, né, zoeira. Mas é a mesma pegada. Fiz um Venom nessa mesma pegada aqui do... Do Miranha, mano. Que é... Como é que se diz? É... Zé Soco, né, mano? E ficou bem top. Quer dizer... Ficou meia boca, mano. Ficou bem top. Ficou meia boca, ficou meia boca. Só que, mano... Mesmo assim, eu ainda gostei. Só que não contente... Porque, mano, eu gosto muito do Venom, velho. Muito, muito, muito. Eu resolvi tentar fazer a skin dele em outra skin que não fosse a do Zé Soco. Porque eu já fiz o Zé Soco de Homem-Aranha aqui, né? E já tinha feito o... O outro Zé Soco lá, que eu nem fiz vídeo. Falei, ah, não, mano. Vou fazer outro Zé Soco agora sem ser o do Venom. Mano, será que eu vou passar aqui? Toda essa brincadeira de Zé Soco, de Venom, não sei o que. Tira os bangs. Ei, sai daqui, argentino. Pera aqui, fi. É, mano, pera aí. Pera aí, fi. Eita. Ô, Eric, como vai? Ô, Eric Carros tá na vantagem, né, mano? Porque, apesar de tudo... Nossa Senhora, que briga de bar. Eita, ainda passei ele. Ô, Eric Carros tá na vantagem. Olha, nossa, tomou uma bicuda no... Mano, é... Tava falando... Eu falei, mano, preciso fazer uma skinzinha diferenciada numa outra skin que não seja o Zé Soco, tá ligado? E aí eu peguei e fiz, e, mano, fiz numa skin que eu não imaginava que ia ficar tão top. E, mano, ficou filé do filé, rapaz. Uh, que maravilha, Eric Carros. Você tá vendo isso, Eric Carros? Lá que dá xizinha apelão, mano. Já zerou com o Teus, aquela lá que eu ramelei, agora vai zerar comigo, mano. Agora eu e tu e tu e eu, mano. Bora que... Bora, vamos dali que dali. É... E, mano, fiz um Venomzinho, rapaziada. Muito top. E vou tá trazendo aí, essa semana ainda, tá por vir por esses vídeos aí próximos agora. Beleza, mano? Eu gostei bastante. Eu ainda continuo pensando, tá, rapaziada? Se eu vou divulgar as skins que eu estou fazendo ou não, tá, mano? As próximas, né, no caso, porque eu não tenho mais nenhuma. Eu só tô tendo, por enquanto, a do Miranha. A do Arqueiro Sombrio, a do Pandinha Cybertech. Já apaguei tudo. É... Mas é fácil de fazer de novo também. Eu tô pensando... Ai, 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 ai... Quem viu, viu, hein, rapaziada? Que isso, mano? Quem viu, viu. Quem não viu, é só voltar o vídeo e virar o replay. Eu vou querer ver essa... Eu vou querer ver essa cena de novo depois na edição, mano. Ai, meu Deus do céu. Obrigado, Henrique! Grave, grave! Mas, mano... É... Eu tô ainda pensando, viu, rapaziada? Se eu vou divulgar as skins das texturas... Porque eu não acho que seja bacana, tá ligado? Eu acho que é mais legal eu só criar o conteúdo com elas mesmo, né? Tipo, criar elas, gravar um vídeo, fazer um conteúdo pra vocês e ficar por isso mesmo. Porque, sei lá, mano... Se não... É... Talvez depois eu sofra uma coisa que eu sofri lá no FreeFast, né, mano? Que eu fiz uma camiseta angelical muito braba, mano. Fiz uma camisa angelical muito top. Quem é raiz, raizão, raizonauta mesmo, lembra, mano? Quem me acompanha desde a época lembra dessa textura. E, mano, foi um textureiro na época lá que era, tipo... Era o maior canal de textura de FreeFast do YouTube. Ele foi lá no meu vídeo, né, que não tinha hype nenhum. Pegou a minha textura da camiseta angelical, que tinha meu nome e tudo mais certinho. Apagou o meu nome, colocou o nome dele e falou que foi ele que fez a camiseta. Entendeu? Por isso que eu não sei se eu vou fazer isso. Nossa senhora, foi de cabeça no laser. Não sei se eu vou divulgar minhas skins, rapaziada. Porque, mano, dá mó trabalheira pra fazer, tá ligado? Você passa algumas horinhas ali no Photoshop. É... Ai, gente. A gente tá num amor. Você passa umas horas ali no Photoshop. Não é mais irá, rapaziada. E... Não é justo, né, mano? Os caras vêm e roubam o bagulho de cê, velho. Então... Vamos ver. Eu vou pensar ainda, tá, rapaziada? Vou pensar, vou pensar. Qualquer coisa, eu só vou lançar mesmo pra vocês. Se eu ver que vocês querem muito, mano. Por enquanto, eu tô falando pra vocês falarem nos comentários. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Meu papai do céu. Que sorte de dupla. Por enquanto, eu falo pra vocês comentarem aí se vocês querem que eu lanço a textura ou não pra vocês baixarem. Mas, mano, os comentários tão muito fracos, mano. Na moral, tem muito pouca gente pedindo pra lançar e pá. Acredito que seja também pelo fato de que não tem pra mobile, né? E é a minoria que joga no... Eita, eita. Eita. Mentira, morreu, menino? Ah, não. Ah, não, 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 Ericão, não, Ericão. Não, Ericão, Carros. Ah, mano. Essas horas você não podia ser Eric Carro. Você tinha que ser Eric Avião, né, mano? Ai, que rameladinha. Era a sua oportunidade, mano. Era a minha oportunidade de me redimir também, né? E ficar vivo no Block Dash. Quem sabe dá a próxima, né, Eric Carro? Então, rapaziada, como eu tava falando pra vocês, mano... Eu já não lembro o que eu tava falando, mas mesmo eu fiquei... Eu tava conversando com vocês, mas eu tava pensando no Block Dash. Eu tava muito feliz de poder virar com o meu amigo Eric Carro, mas... Não foi dessa vez, mano. Olha isso aqui, olha isso aqui, véi. É briga de bar mesmo, véi. Já dizia o Eric Carrs. Briga de bars. Eu tava falando das texturas, né, mano? Ah, mano, é isso mesmo. Ainda vou pensar, tá, mano? Vou pensar, vou pensar certinho. Só que, mano, eu vi que... Eu já tava com planos de fazer isso, tá, mano? Eu só não tava tão afim de fazer, né? Igual eu falei pra vocês, já tinha feito no Free Fire. Eu tava afim de fazer uma camiseta, mano, com o meu nome, né? Aqui no jogo, tá? Uma espinzinha com o meu nome. E eu vi que o Chaves fez uma lá, mano. Inclusive, Chavão, ficou mó da hora, mano. Achei da hora a camiseta dele. Tô falando da textura, tá, rapaziada? Achei bonitinha a textura da camiseta dentro do jogo, da CHV. Achei daorinha. Talvez eu vou fazer uma parecida, tipo assim. Quer dizer, não vai ser parecida, né? A única coisa que vai ser parecida vai ser a cor. Vai ser preta também, porque preta é a melhor cor de camiseta, né, mano? Quem concorda, comenta. E vou fazer, mano, uma camisetinha preta aí. Pra TX, daorinha. Aí, essa daí, em específico, pode ser que eu libere pra download, assim, sem dúvidas, tá, mano? Então, vamos ver certinho. E eu vou pensar certinho. Eu vou fazer uma camisetinha bem top, rapaziada. Bem top, top, top. Vai ficar bem feitinho mesmo, bem bolado. Vou desenvolver ainda. Vou bolar um design da hora pra fazer, né, mano? Um layoutzinho da hora pra fazer ela. E, nossa senhora. Uia. E depois eu solto aí, beleza, mano? É isso, praticamente, é isso. Mas também nem sei se vai ser pra agora, porque eu já tô com outros projetos em mente, tá, mano? Como eu falei pra vocês, a skinzinha do Venom vai sair, tá? Vai sair vídeo com ela. Nossa, o Eric Carlos não quis nem saber. Nossa. Trintou debaixo da terra? Não quis nem saber de me abraçar, Eric Carlos. Ah, não, ele tá ali, ó. Vixe. E, como é que fala? Eu já tô com a skin do Venom pra soltar aí nos próximos vídeos. E também estou com... Não, mano. É... Me vê. Como é isso? Ó, quando eu fico muito tempo sem falar essas besteiras, começa a dar probleminha na cabeça. Block dash, block dash, block dash, block dash, block dash. É, é, é bom. É bom. Bora zerar um laserzada, Eric Carlos. Bora zerar um laserzada, mano? Laser eu nunca zerei, hein, rapaziada? Laser eu não dou conta de zerar, não. Ó, o teu está aqui também, mas o teu cês sabe, né, rapaziada? É meio que... Ai, mano. É, voltando. Tô com um projetinho da skin do Venom e quero... Nossa, que maldade, velho. Eu vi, viu, Teus? Eu vi, eu vi. É, eu quero fazer pra ontem a skinzinha do Deadpool, né, meu mano? Quero fazer a skinzinha do Deadpool. Só que não vai ser de Zé Soco, porque se eu fizer o Deadpool e o Zé Soco vai ser praticamente igual a essa daqui, né? Não vai ter muito o que fazer. A skin é preta e vermelha e tal. O uso do Deadpool é quase parecido. Vai, vai, Mondigo. Vai, Mondigo. Mondigo tomou um 2v1, mano. Agora ela vai quebrar esse dragão aqui, filho. Isso sim. Vai, dragão. Nossa, quase que o dragão quebrou o Erikar. Quase que... Ui, ui, ui. Vamos quebrar ele, vamos quebrar ele, tropa. Vamos quebrar ele. 3v1, 3v1. Bora quebrar ele. Bora quebrar... Nossa, o Teus foi humilhado pelo Dragon Abelis, mano. Peraí, peraí, Eric. Peraí, Eric. Vamos matar esse cara aqui. Vamos matar esse cara aqui. Não, Eric. Se esse cara matar, eu ouço. E agora vai ficar feio demais pra nós, mano. Vai ficar feio demais pra nós. Bora, 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 bora aqui, ó. Tome. Boa, 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 meu mano, Transformers Bumblebee. É isso, mano. Agora eu vou ser na humildinha, né, que não vai tentar zerar, né, mano, daquele jeito. Nós não vai conseguir não, viu, meu mano. Não é nem por causa de você, Ericão. É por causa de mim mesmo. Eu não sou muito bom nesse mapa, não, velho. Tipo assim, eu sou bom se for valendo soco. Sem valer soco, os lasers começam a ficar muito rápido, velho. Eu, o pai treme. Começa a borrar tudo minhas vistas, velho. Começa a borrar tudo. E os lasers vêm vindo rapidão e passam pra lá e pra cá e pra lá e pra cá. Eu não consigo focar, mano. Eu operei das vistas em 2020. E aí eu acho que ficou um defeitinho nos olhos. Ou é problema de cabeça também. Esse aqui começa a vir laser muito rápido, assim, ó. Igual o que tá vindo já, ó. Tá começando a vir. Começa a borrar tudo das vistas, velho. Eu não enxergo nada e sento na farofa. Mas, tamo aí. Vamos tentar, né. Não custa nada. Já tamo aqui mesmo. Olha aí. Nossa senhora, Ericão. Tremeu antes que eu, ué. Uxi. Será que ele tem o mesmo problema que eu? Porque o Eric usa óculos também. Eu usava uns óculos fundão de garrafa, rapaziada. Eu operei pra não precisar usar mais. Será que o Eric tem isso aí também? Ele deve ter também. Ele deve refletir os lasers tudo no lente dos óculos. Vira aquele botão e não enxerga mais nada. Vamos jogar mais uma aqui com o meu amigo de cá. Bom, rapaziada. Tava falando pra vocês que no laser não sou muito bom, né, mano. É isso mesmo, praticamente, né, velho. Queria que tivesse o cara de block dash e não caiu. Nossa senhora. O que mais que eu tava conversando mesmo, mano? Coloquei a... Falei que eu vou fazer a skinzinha da KTX, tá? Já é uma promessa, vou fazer. Mas não é pra agora, tá? Igual eu falei, tem outros projetos antes. Vou fazer... Venom tá pronta. Quero fazer a do Deadpool. E, mano, dá algumas ideias aí pra mim, rapaziada. Agora, sério em, sério em mesmo, mano. É... Dá umas ideias aí nos comentários dos vídeos, mano. De alguma skin que vocês querem que eu faça, mano. Só que aí eu preciso que vocês dão a ideia. Da skin que vocês querem que eu faça, tá ligado? E qual skin que ela deveria substituir. Por exemplo, esse daqui eu tô usando o Homem-Aranha no Zé Soco, certo? Eu preciso que vocês falem a skin que vocês querem que eu faça e qual skin que vai ser o desenho dela. Por exemplo, ah, faz tipo assim, o Dumbledore, né? Do Harry Potter, no Maguinho, tá ligado? É esse tipo de comparação que eu preciso que vocês façam pra eu poder entender. Dá umas ideias aí pra mim, mano. Que um monte de cabeça pensa mais do que uma só cabeça branca de Rolon, né, mano? E, mano, quem sabe nós não chegamos a um resultado de uma skinzinha top, hein, né, mano? Quem sabe vocês não dão umas ideias top. Se alguém tiver uma ideia muito, muito top, eu vou lançar um desafio lá no Instagram. Vou postar um stories. E quem tiver uma ideia muito top, eu conseguir fazer uma texturinha muito top, eu dou 5 mil gemas. Pode ser? Pode. Fechou. Então, é isso, mano. Me ajuda aí. Comenta aí. Nossa Senhora é berezida. Tá, TX, mulhas! É, comenta aí, mano. Comenta aí, mano. As gemas, ó. Comenta aí as texturas que você quer que não faz. É uma textura bem insana. Mas, mano, vem com esse negócio de otaku, não, mano. Vem com esse negócio de Naruto. Esses, como é que chama, mano? Sempre tem nas minhas lives. Gojo. O nome do cara é Gojo, irmão. Gojo. Tompioca, mano. Tompioca pra mim é de comer, mano. Eu como toda manhã. Eu como uma Tompioca de queijo, tá ligado? Queijinho com ovo, uma Tompioca de queijo. Mano, esse bagulho de Tompioca, Gojo. Mano, vem com esse bagulho, não, que eu não entendo nada disso. Eu não sei o que é, mano. Eu não vou pesquisar, não, hein, mano. Vem com um bagulho fácil, tá ligado? Ó, faz a skin do Homem-Aranha. É fácil, todo mundo conhece. Faz a skin do... Ó, rapaziada. Ó, vamos lá. Ganhei todas até agora, né, mano? Vou dropar... Ó, se eu for ganhar essa aqui, vou dropar pro Ericão. Vamos ver se ele vai ficar surpreso. Porque antes nós tivéssavos conversando aqui. Ele falou que... É, esse negócio de dropar aí, não sei o que lá. Ouia, ouia, ouia. Nossa, rapaziada, vou até focar aqui, mano. Vou até focar aqui, mano. Bora, bora, bora. Vem. Vem, monstro. Vem, monstro. Ah, qual foi, Ericão? Só babo, mano. Só bicuda, véi. Olha esse cara aqui também, véi. Uia. Nossa, os... Ai, ai, ai. Pó vim, pó vim, pó vim, pó vim, Ericão. Pó vim, Ericão. Vem, 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 Ericão. Passa, 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 passa. Dropamos pro Eric carro, rapaziada. Humildade. Quem falou que o Kortecão não dropava a vitória, mentiu. Mano, dá ideia aí de skin de textura. O vídeo foi esse. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Valeu, falou. E eu fui.